O meu ar de dentro do peito É sensação quando te olho e te beijo Tu és a fundo, minha grande vidação O teu sorriso faz com o teu coração Vem para mim, vem-me abraçar Porque eu estou louca, sempre louca para te amar E eu vou voar, eu corro no vulcão O meu coração